O Grupo Soico realizou hoje uma conferência económica, alusiva às comemorações do 9º aniversário do jornal O País, intitulada Moçambique, Economia e Futuro. A conferência debateu os pontos críticos e as oportunidades de desenvolvimento. O momento mais alto do evento foi a indicação de Salim Amedula como a figura do ano. Depois de lançar o jornal O País na plataforma digital, o Grupo Soico marca também o 9º aniversário do jornal, com uma conferência sobre o futuro da economia e a indicação da figura do ano. No evento estiveram presentes quadros do Governo, empresários, diplomatas, líderes de instituições públicas e privadas e personalidades da área desportiva. A conferência contou com um painel de discussão composto por personalidades de grande relevo, nomeadamente o diplomata de carreira e administrador da Fundação Amilcar Cabral, André Corsino Tolentino, o PCA da Portos do Norte, Fernando Couto e a vice-ministra da Planificação e Desenvolvimento, Amélia Nacari. Hélder Muteia, antigo ministro da Agricultura e Desenvolvimento Neural, e Olívia Maçango, diretora de informação do Grupo Soico, moderaram o debate, mas coube ao ministro da Planificação e Desenvolvimento, abrir a cerimónia. A Iuba Corineia destacou o jornal O País pela inovação, qualidade da informação e por ser um veículo de coesão social e promoção do desenvolvimento. Transcorridos esses nove anos, encontramos no jornal O País, três características que o tornam um dos jornais de destaque no seio da comunicação social. Nomeadamente, um, a criatividade e a aposta numa equipa jovem, dois, a inovação na diversidade e três, a dedicação na informação ao público. Queremos, por isso, encorajar ao jornal O País, que continue a trilhar pelo caminho do equilíbrio e da isenção, contribuindo, assim, para o crescimento dos nossos órgãos de informação. O PCI-A do Grupo Soico, Daniel David, explicou que o sucesso do jornal deve-se, em grande parte, ao esforço dos colaboradores. Gostaria também, no dia de hoje, de deixar aqui uma menção especial aos colaboradores do Grupo Soico. A eles vão os nossos agradecimentos. Os colaboradores do Grupo Soico é que fazem a diferença, é que fazem com que este grupo de cerca de 300 colaboradores dê esses saltos de inovação. A personalidade do ano de 2014... Um dos momentos mais importantes do evento foi a indicação pelo jornal O País do empresário Salim Abdullah como a personalidade do ano. Salim Abdullah é a figura do ano 2014 pelo seu percurso empresarial e papel no desenvolvimento da economia moçambicana. O Grupo Soico explica que a indicação de Salim Abdullah deve-se ao impacto da sua atuação nas diferentes atividades económicas, desde telecomunicações, energia, banca, agricultura, entre outras. Neste momento, o Grupo de Salim Abdullah emprega mais de 2.200 trabalhadores, o que representa uma forte contribuição na criação da renda no país. É a segunda personalidade nacional a receber do Grupo Soico o título de personalidade do ano depois de, em 2013, a distinção ter sido atribuída ao Ministro das Finanças, Manuel Xangui. Salim Abdullah foi eleito figura do ano pelos jornalistas da Soico, com mais de 80% de votos numa lista em que constavam 5 personalidades. A diretora de Informação do Grupo Soico, Olivia Massango, apresentou algumas razões que levaram a indicação do empresário. A escolha da personalidade do ano fundamenta-se no fato desta atuar nos principais setores que movem o desenvolvimento do nosso país e, principalmente, nos resultados desta atuação, há quase duas décadas. Referimos-nos à sua presença no setor de energia, telecomunicações, finanças, agricultura, recursos minerais, entre outros setores como turismo, imobiliário, publicidade e consultoria. Ao investir nestes setores, a empresa fundada e presidida pela nossa personalidade do ano contribuiu para a criação de mais de 2.200 postos de trabalho e continua a fomentar o surgimento de pequenas e médias empresas no país, faturando anualmente perto de 200 milhões de dólares ano. Salim Abdullah agradeceu a distinção, destacou a importância do setor privado no desenvolvimento do país e afirmou que é com determinação que tem estado a desenvolver projetos empresariais, com destaque para a agricultura, área que abraçou atualmente. É com grande emoção que recebo este reconhecimento, agradecendo ao trabalho que o Grupo Soico e os seus colaboradores têm desenvolvido em prol de toda a sociedade moçambicana e arriscaria até mundial. O grupo se orgulha de ter criado mais de 2.200 empregos. Não estão inventariados os últimos investimentos que foram feitos durante este ano e que bem mencionou o setor agrícola na minha província natal, na Zambésia, onde um projeto bem sucedido que está acontecendo criou num espaço abandonado e esquecido, onde as pessoas desesperadamente não se viam e a pobreza circulava entre si, hoje têm uma esperança. Para além de dirigir o seu grupo empresarial, Salim Abedula é também PSA da Vodacom Sambique e presidente do Conselho Empresarial dos Países da Cplp. Já num seminário sobre a economia e o futuro académico e diplomata de carreira, André Corsino Tolentino defende que o progresso das nações depende da meritocracia e do diálogo entre as partes da sociedade. Tolentino é otimista e acredita num continente africano estável nos próximos 50 anos. Corsino Tolentino, principal orador da Conferência Moçambique Economia e Futuro, é académico e antigo governante cabo-verdiano. Ele defende que a crise financeira internacional está a ser vencida e que o Estado Social não está em vias de extinção. Com mais ou menos danos, maior ou menor desfazamento entre a economia e as finanças, com mais ou menos especulação, parece que a economia dá sinais de retoma. E isso graças à convergência de dois fatores. Por um lado, os defensores da regulação, ou seja, do Estado Social, indispensável. Por outro lado, da liberdade do mercado, que não sendo infalível, dá sinais de que é indispensável. Tolentino, entende ainda que as economias emergentes, não só o Brasil, Rússia, Índia e China, ganharão mais voz no concerto das nações. A experiência sugere que antes de irmos às terras dos outros, e tenho isso bem presente, temos a obrigação de dar provas de que santo de casa pode fazer milagre e deve fazer milagre. Sim, pela dinâmica que os caracteriza, os países emergentes têm voz cada vez mais ativa na integração regional e na governação do mundo. O académico acredita num continente africano pacífico, democrático e bem governado, mas aponta caminhos. Para aumentar as probabilidades da concretização desta fantástica expectativa, os africanos terão de fazer melhor, fazer muito melhor em pelo menos três domínios. Transformar a cultura do mérito na regra geral. Investir na educação, na educação de alta qualidade para o desenvolvimento do capital humano. Promover o diálogo entre o governo legítimo, o capital limpo e os sindicatos inteligentes. Promover o diálogo entre o Estado, o capital e o trabalho. Chamemos a isto um Estado social do século XXI. A vice-ministra da Planificação e Desenvolvimento, Amélia Nakari, defende que o governo tem optado por combinar políticas de proteção social para beneficiar as classes pobres. A governante fez esta declaração quando questionada sobre o modelo de Estado social em Moçambique. Amélia Nakari defende que o governo aplica um modelo de proteção social misto em que privilegia a justiça social, equidade e transferências de dinheiro aos estratos sociais mais pobres. O governo tomou como agenda a decisão de que, bom, nós vamos chamar setores estratégicos no âmbito de combate à pobreza. Estamos a falar de justiça social, estamos a falar de equidade. E ele estabeleceu um orçamento. E neste momento, esse orçamento é acima de 60% do orçamento total. Então estamos a dizer que, sim, senhora, esse Estado, este governo está orientado para uma injustiça. Diz ainda que foram estas políticas que reduziram o impacto da crise financeira global na economia moçambicana. O choque externo, as políticas para garantir que os setores nervológicos da economia e da sociedade não fossem afetados, políticas de subsídios, políticas de transferências, por um lado, numa abordagem social. E, por outro lado, políticas com vista a garantir que a economia continuasse a evoluir. Da plateia, o economista do Banco Africano de Desenvolvimento, André Santos, questionou a ausência de uma política clara de criação de emprego em Moçambique. A vice-ministra reconhece a incapacidade do Estado em absorver os cerca de 300 mil jovens que entram para a idade ativa, mas diz que há medidas aprovadas para dar a volta à situação. Moçambique tem vindo a trabalhar. Ao nível das grandes empresas, vou dar exemplos das ligações empresariais, para garantir que as pequenas e médias empresas tenham espaço para expandir os seus negócios. É da robustez destas pequenas e médias empresas nacionais que, por um lado, vai crescer a cota do rendimento do governo, porque é de lá que vai buscar os impostos, mas também da capacidade de empregar outros moçambicanos. A vice-ministra disse ainda que a alocação de 3% do orçamento de Estado para as pessoas mais necessitadas e outros 60% para as áreas de combate à pobreza são as formas mais importantes de reduzir a instabilidade social. Enquanto isso, o presidente do Conselho de Administração da Portos do Norte, Fernando Couto, discorda da ideia de que a crise financeira internacional cessou e diz que o impacto ainda faz-se sentir em Moçambique. Fernando Couto, empresário e PCA da Portos do Norte, tem o entendimento de frente sobre a crise financeira internacional. Diz que Moçambique não escapou ao fenómeno e dá um exemplo. Se olharmos o preço do carval, que era uma mercadoria essencial e que deveria estar neste momento a dar uma contribuição fundamental para o orçamento de Estado, o certo é que de 250 ou 300 dólares que estava em 2005 o carval, neste momento está a 100 dólares. E por isso não nos admiremos que empresas exportadoras de carval, que estão cá alicerçadas ou têm as portas praticamente fechadas ou vêm dizer, como disseram no último trimestre, que acumularam um prejuízo de 44 milhões de dólares, nesse sentido. Couto também posicionou-se contrário aos argumentos do diplomata de carreira, Corsino Tolentino, quanto aos sinais do fim da crise financeira e a prosperidade do continente africano nos próximos 50 anos. Daquilo que se lê é que há cada vez mais situações em que nos dizem que não se sabe muito bem e não se confunda melhorias do doente com a cura do doente. O doente não está curado, o doente ainda está bastante doente mesmo. E todas as economias estão presas umas às outras, nomeadamente as economias chinesas, a economia americana, etc., que têm um grande impacto sobre nós. Contudo, Couto acredita que é possível melhorar o desempenho da economia por via da criação de mais postos de trabalho face ao potencial existente em recursos naturais. Personalidades presentes no encontro deram os parabéns ao jornal O País. Pelos nove anos enalteceram a iniciativa do Grupo Soico em organizar a conferência. Consideram ainda que as discussões trouxeram ferramentas suficientes para encontrar o caminho do desenvolvimento. Eu penso que foi uma ótima maneira de celebrar o nono aniversário do Grupo Soico e foi bastante interessante. Eu gostei muito das intervenções todas. Eu penso que o que se falou tem um aspecto para mim centrado que é o que se deve fazer para se criar emprego no nosso país. Nós podemos falar do Estado Social, podemos falar de qualquer bem-estar numa economia, mas tudo deve passar por aquilo que se deve fazer para que as pessoas tenham rendimento. E só pode haver rendimento se as políticas que forem traçadas terem em conta que é preciso criar-se emprego, criar-se capacidade das pessoas a empreenderem. Sou daqueles que, como a maioria, dificilmente nós podemos ter um país economicamente forte, com um futuro resônio, com guerras. Não é? Eu acho que não há nenhum país que desenvolve-se numa característica como o nosso país, de uma divisão de um país. ao meio, quase que posso dizer. Parabenizar a Soico por ter completado o seu nono aniversário e dizer que, tanto parabéns, de facto, o país tem sido um grande jornal. Em relação à conferência, devo dizer que foi altamente positivo, mesmo para nós empresários. Sempre é muito importante nós trocarmos ideias e impressões à volta das formas que nos permitem desenvolvermos na nossa qualidade de empresário. Tive o prazer de escutar aqui pessoas muito inteligentes, esclarecidas, bastante tranquilas na abordagem dos assuntos que aqui viemos tratar, acerca de Moçambique e do seu futuro. Serão aqui pessoas, realmente, quem teve a oportunidade de estar aqui pôde ter uma abordagem diferente dos assuntos aqui relacionados. E quem não pôde estar aqui, infelizmente, não teve a oportunidade de escutar. Obrigada. 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 Obrigada.